Diego Hipólito canta pro Brasil, vamos lá! E por tanto tempo, tentaram suportar meu, meu E me calaram, sendo reprimido entre dor e lágrimas Não dava mais pra viver assim, assim não há paz, não há um fim Não dava mais pra seguir assim, assim não há paz, não há um fim Agora posso ser quem sou Por tanto tempo, tentaram me provar que eu tava errado Era só uma fase de susto, era pecado Por tanto tempo, tentaram suportar meu, meu E me calaram, sendo reprimido entre dor e lágrimas Não dava mais pra viver assim, assim não há paz, não há um fim Não dava mais pra seguir assim, assim não há paz, não há um fim Agora posso ser quem sou 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 Para você ser quem sou, para você ser quem sou